TSE reabre coleta de provas em ações contra a campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Por quatro votos a três, o tribunal decidiu que é possível reabrir o prazo em processos movidos após ataque de hackers a grupo virtual de mulheres para favorecer a chapa do então candidato. Eu não acredito que isso vá muito para frente não, porque a cassação de uma chapa presidencial pelo TSE requer provas muito robustas, não me parece que seja o caso dessa ação. O Felipe Recondo, que escreveu um livro sobre o STF, lembrou bem, a cassação de uma chapa vitoriosa pelo TSE significa a vitória de quatro votos de desembargadores contra 57 milhões de votos de brasileiros. Não é fácil.